Pessoal, sejam bem-vindos a uma live. Eu tô aqui com a Lu e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dela. Mas antes da gente começar o nosso projeto Cabeleireiras que Inspiram o Mundo, me fala um pouquinho sobre você, se apresenta, fala seu nome, sua cidade. Então, me chamo Luciana, sou cabeleireira expert hair. Falo aqui de Indaial, Santa Catarina, próximo a Blumenau, né? Se muita gente não conhece pra cá, bastante a gente conhece, né? A festa da outubro. E sou mãe de três filhos, né? Três meninos, casada. E seria isso. Muito bem, Lu! Que legal. E Lu, me conta um pouquinho, assim, da sua vida. Antes de você ser cabeleireira, como que era? Que área você atuava? Quando foi que surgiu essa vontade de você ser cabeleireira? Então, eu conheci a área dos cabelos em 2018, quando eu fui em busca de uma vaga de emprego de recepcionista num spa, onde tinha várias áreas, inclusive cabelo, né? Mas eu fiquei por lá em torno de um ano só. A minha área era auxiliar administrativo. Então, foi um período, acho que só pra eu conhecer mesmo, que eu realmente gostava. Lá nesse lugar onde eu trabalhei, eu ajudava a lavar os cabelos. Era a menina que tirava o antes e depois, que conseguia fechar os pacotes, né? Pras profissionais. E então, foi ali onde que eu tive o meu primeiro amor por cabelo. Só que, ninguém me deixava fazer mais nada além disso. Só lavar os cabelos. E eu tinha paixão em aprender a escovar, mas aqui o pessoal é meio ciumento, sabe? Na área de cabelo, então, eles não deixavam eu passar disso ali, né? Mas, aí eu fui trabalhar de novo numa empresa que eu já tinha trabalhado como auxiliária administrativa. Achei bem importante, porque foi ali que eu aprendi, ah, notas fiscais, comprar produto, enfim, né? Então, essa entrada, saída, foi bem importante pra mim. E depois, chegou um período, assim, onde que eu queria ter algo meu, né? Dar uma alavancada na minha vida, porque a gente sabe que hoje, mil e quinhentos, mil e setecentos, não dá pra fazer praticamente nada. Você fica engessado naquele valor ali. E com três filhos não é fácil, né? Então, eu queria achar o nicho, né? A alavancada procura. Então, a princípio, o que eu comecei a fazer foi revender produtos de home care, que foram produtos que eu conheci mesmo em 2018. E, aí, quando eu pedi as contas no meu emprego, eu já peguei minha primeira remessa, já vendi pras pessoas que trabalhavam lá. E, quando eu fui fazer o acerto, eu já levei tudo junto. Foi assim. Ai, ai. E aí? Aí, você pensou, assim, uma possibilidade aí da área da beleza? Sim. Aí, o que eu pensei, né? Eu queria escovar, que foi a minha verdadeira paixão escovar. Aí, eu comecei a levar pra minha tia o kit que ela comprava, ensinar a usar e já escovar. Ela sabia que eu não tinha noção de escovar, mas ficou bom. E, aí, eu fui levando pra outro e pra outro. E, um dia, eu pensei em pegar um pote de Botox, que lá onde eu pegava os produtos tinha. E, aí, eu li o passo a passo e comecei, nas casas, a aplicar o Botox. E, não, feliz, eu pensei em pegar uma progressiva orgânica também. Bom, o Botox tá dando certo, não precisa ter salão, tô indo em domicílio, tá me dando grana. Sim, levava o meu filho junto. Lá no começo, ele tinha, se a mulher tinha bebê, como aconteceu no começo, balança o bebê, Bruno, que eu tô aqui. Ele já tinha até raiva de ir comigo. Mas, foi assim que eu comecei. Aí, em novembro, aliás, antes de novembro, foi lá por setembro, mais ou menos, agosto, setembro. Eu comecei a atender na sala da minha casa, porque, realmente, era ruim sair e deixar as crianças. E, aí, é onde eu comecei a receber as clientes aqui, elas vinham achando que era um salão, eu não contava nada. Chegava aqui, era a minha sala de TV. Marcava pela internet, assim, WhatsApp. É, normal. Ó, a gente tem que trabalhar, né? E, aí, elas chegavam aqui, era a minha sala de TV. E, aí, eu tinha só a estantezinha, que eu tenho até hoje aqui, ó, pra vocês verem. Ai, que legal, a mesma ainda. É a mesma. E, aí, eu tinha só isso ali com os produtos, as progressivas, os meus home care. E, levava elas no chuveiro pra fazer a primeira lavagem, né? Com o shampoo. Molhava elas, molhava. Como é que era essa lavagem? Como é que era essa lavagem no chuveiro aí? Ai, abre um pouquinho as pernas, baixa a cabeça. O meu tênis, da época, não dava pra salvar mais, tava encharcado. E elas, parceronas, né? Parceronas. E eram conhecidas, mas muito desconhecidas. Crentes que vinham e que, eu acho que, como antes do curso, sabe? Eu não tinha um diferencial, era só mais uma fazendo progressiva. Então, elas gostavam mesmo, era da minha simplicidade, eu acho, né? E, daí, eu... Era da conexão, eu vim com elas. Sim. Então, elas vinham e... Aí, quando chegou em novembro, mais ou menos, o meu esposo chegava em casa do trabalho e não tinha sala. Pra sossegar. Era nove, dez horas da noite, eu tava ali. E aí, eu... Só com um progressivo, esse botop. Sim. Não, e ainda, olha que coragem. Eu cheguei a fazer mechas, mas a cliente tava ciente que eu nunca tinha feito. E, olha, eu pesquisei bem, deu tudo certo. Ela não ficou careca, graças a Deus. Tudo ainda na sala de casa e o maridão... Na sala de casa. Como é que eu vou assistir meu futebol em uma sala aqui, cheio de mulher? Ele tava, olha, de saco cheio, né? Porque chegava, tomava aquele banho e não tinha onde relaxar. Mas, aí, a gente tem a área de festa lá atrás e ele resolveu... Tem um cômodo onde ele tinha as ferramentas dele guardadas. Ele resolveu fazer uma reforma lá e fazer a minha salinha lá. E o meu pai ficou tão feliz que ele já deu o piso. E o meu pai tinha uma tinta guardada e foi indo e saiu a minha salinha. Eu acho que eu mandei a foto pra você ontem, né? Sim, eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui. Ela não tinha janela. Era friozinho ainda. Eu lembro que vinha um ventinho... Mas, sabe, isso não impediu nada. Eu comprei um lavatório usado, uma cadeira usada, bem velhinho mesmo. E foi. E a água, às vezes, só tava gelada e tava tudo certo. Foi um monte de assim, eu alavanquei mesmo, né? E aí, como é que foi o momento que você disse assim... Poxa, preciso de algo a mais. O que que tava faltando quando você buscou algo a mais? Porque eu pedi aonde, né? Aonde é que você fez o curso? As pessoas perguntavam? Sim, né? Ainda mais eu não faria assim com uma pessoa, né? Que não tivesse uma instrução. Então, eu tava na hora de eu buscar mesmo conhecimento. Até porque eu... Alguns cabelos eu acertava, outros não. Então, eu precisava saber o que que eu tava fazendo. O que que a progressiva fazia no cabelo. Algumas progressivas não alisavam? Isso. E aí, hoje, a gente sabe que a porosidade, né? O cabelo, quanto mais poroso... Vários fatores. E até a descoloração em si. Então, quando eu fui procurar alguns vídeos no YouTube, eu encontrei você ensinando a escovar. Embora eu achava que eu sabia, né? Aí, você falou, né? Do Instituto Luna e tal. E aí, eu fui pesquisar. Vi que era um ensino à distância pra mim. Tudo de bom. Tudo de bom. Porque tenho as crianças. E assim, meu... Foi um divisor de águas. Olha, deixa eu virar aqui. Tomara que o meu Rig Light não dê BO. Mas, olha, tá ali o meu certificado. Dá pra ver? Dá pra ver o meu certificado ali? Acho que dá, né? Deu pra ver. Então, eu... Mais do que aprender a escovar, aprender a progressivar. A minha diferença hoje, graças ao Instituto Luna e a você, né? Que fundou tudo isso. Entender o que é que os produtos causam no cabelo. E... E... Nossa. Nem tenho palavras pra te falar. As minhas clientes, elas, na verdade, nem precisam ficar vindo no salão fazer tratamento. Elas sabem como usar em casa a questão do shampoo, né? Que eu sempre falo, né? Então, meu... É um outro nível de cabeleireira. É uma cabeleireira diferenciada. Vamos dizer assim. E eu comentei contigo, né? Que eu participo de alguns grupos de cabeleireira do Brasil inteiro. E que os comentários, assim, que eu vejo lá, como faz isso, como faz aquilo, me fazem perceber. Porque quando a gente se forma, a gente quer saber se realmente a gente tá no caminho certo. Me fazem perceber o quanto eu sou instruída. O quanto vocês me proporcionaram esse conhecimento. Sabe? É... É incrível, assim. É muito bom. Tu saber. Olha, antigamente tu ia na cabeleireira... Meu cabelo tá oleoso. O que que eu faço? Pois é. Não sei. Agora a gente tem a explicação. A gente sabe das glândulas, né? Que produzem oleosidade. A gente sabe, né? Das glândulas de gordura. A gente sabe detalhadamente o que acontece no nosso couro cabeludo. E você imaginava que ia aprender tudo isso no Expert Hair? Eu quis. Eu quis pular fora. Porque eu achei que era uma coisa. Você tinha que falar assim, meu Deus. O que que é esse folículo de gulonzo? Vou desistir. Muita coisa. A numeração das colorações, né? O que que cada uma queria dizer. Gente, mas assim, eu me sinto um ser humano muito evoluído agora. Eu gosto muito, ah, a pessoa que faz coloração em casa. Ah, em casa eu faço assim, assim, fica tudo esbranquiçado, não sei o que. Aí tu consegue dizer, ah, você tá usando ali, né? Uma cor base. Até a gente, até auxilia. Então, tem muita coisa que a gente consegue, assim, auxiliar eles. E saber isso é, saber que qualquer pergunta que as pessoas vão te falar, tu vai conseguir responder, né? Vai matar no peito e dizer, eu não sei isso aqui. E por isso que eu digo, o Expert Hair não é uma escovinha. É aprofundado. É uma faculdade, né? É uma faculdade. Fora que, assim, nós não somos robôs e nem computadores. Então, dá um branquinho em alguma coisa, tu recorre lá, assiste de novo, revisa, tem, tem, né? Essas situações que podem acontecer aí, é normal. Por isso que até hoje eu ainda não fiz penteado. Por exemplo, eu quero ainda aprender e ficar em prática tudo, né? E você veio da, não era o Website, você veio da Masterclass, não foi isso? Ou era o Website? Do Expert Hair, né? Sim, você chegou a participar da semana de aulas gratuitas? Não. Foi do YouTube mesmo? Viu ali no YouTube, já se interessou? Sim, foi assim, de início eu não consegui fazer. Já, eu lembro que eu entrei em contato no início de dezembro e aí eu consegui me organizar financeiramente pra fazer em janeiro, né? Mas eu fiquei o mês de dezembro inteiro pensando como que eu ia fazer, como que eu ia fazer. Eu tava focada. Sim, deu tudo certo. Eu achei engraçado no final do curso, os resumos, né? Que tu tem que fazer a cada tricologia. Por exemplo, o meu menino... Como a gente já foi aí, você quis correr, né? Tricologia, resumir, meu Deus. Aí, não, mas olha só como você gosta. Por isso que eu digo, tem que gostar do que tu tá fazendo. Tem que... Ah, tu vem crua, tudo bem. Mas tu tem que ter afinidade com o que tu vai fazer. Porque quando chega nos resumos, o meu menino de tricologia diz assim pra mim... Mãe, o céu, como é que tu vai resumir isso? E eu escrevi o e-mail. Tudo assim... Porque eu amei o que eu aprendi. Você gostou, eu queria pôr em prática. Aham, eu resumir e eu não conseguia mais parar de escrever. Porque eu realmente gostei muito, sabe? Do que eu tinha aprendido. Então... Eu me lembro que quando eu te conheci, foi numa live do Instagram que você comentou ali. E eu lembro de todo mundo que comenta nas lives. Então, quem tá comentando aqui agora, gente, eu tô de olho em vocês. Eu lembro, eu lembro. E eu falava assim, a Lady Lu... É. Eu falava, a Lady Lu... Aí eu não sei se é Lady ou Lady. Comenta aí, é Lady ou Lady? É Lady. Mas assim, Lady foi uma marca, vamos dizer assim, um nome que me apareceu do nada quando eu comecei a vender meus produtinhos e ficou. Tem cliente minha que me chama de Lady. E nunca foi, eu não tenho visto nada. Mas pegou tão bem aqui, sabe? Que ficou. E me conta uma coisa, Lu. Como é que tem sido pra você hoje? Hoje que você tem essa bagagem. Que você comentou que se inspirava em outras... Tá me ouvindo? Tô. É só tô tirando da tela. Você se inspirou em muitas cabeleireiras, né? E hoje você vê que dá, tá ali, parelho pra mais, né? De conhecimento de muitas cabeleireiras que você se inspirava no começo. Como que tem sido hoje pra você os seus atendimentos? Sua agenda tá cheia? Como é que sai o seu faturamento? Mudou? O que mudou da Expert Hair pra cá? Mudou muito, né? Eu tenho amigas desse lugar que eu trabalhei. E um outro também que eu acabei trabalhando por um tempo. Que tem mais de 10 anos de profissão. Não conseguiu se firmar em salão nenhum. Já abriu em casa. Já abriu em tudo quanto é lugar. Eu encontro elas por aí. Elas estão em lugares diferentes. E então, assim, pra mim, depois do curso, principalmente, né? Que daí tu tem aquela... Não, eu me formei. Então, mudou totalmente. As pessoas vêm, né? Com outra visão. Elas te pedem. Ah, como é que é tal coisa? Só pra ver o que tu vai responder. E eu, graças a Deus, consigo responder tudo pra elas, né? E até mais do que elas pedem. Às vezes elas ficam... Tipo assim... Porque só pediram uma coisa e eu abri um leque enorme, né? De soluções, muitas vezes, pra elas. Então... E... E uma vai trazendo a outra, né? Na verdade. Sabe orientar, montar cronograma capilar. Sabe se vem progressiva primeiro ou mexe primeiro. Sabe montar todo o pacote ali pra ela. Assim, a gente faz toda essa programação, né? Pra elas, pra elas terem um resultado e cada vez melhor, né? E hoje... É assim... O meu trabalho aqui hoje é mais... É de divulgar... Uma divulgando pra outra. Eu tenho a minha página no Instagram, sim. Tudo que eu faço, praticamente tudo eu coloco lá. Mas aqui, os meus atendimentos, a maioria aqui... Uma traz três. Uma traz mais cinco. Uma traz... E assim vai. Então, tem dias que eu fico até uma e meia da manhã fazendo cabelo, né? E assim, ainda tem dias, como final de mês, bem sincero aqui pra vocês, que é mais parado. E é normal, tá tudo bem, porque a gente consegue recuperar tudo isso em um dia. E eu não tô falando de cobrar absurdo. Tô falando de cobrar preço justo, que vai valorizar o trabalho da gente, que vai valorizar o bolso da cliente também, que não vai deixar ela pobre. E a gente tem que pensar tudo isso, né? No meio termo. E mesmo assim, eu consigo me manter. Queria só falar uma coisa aqui, bem breve. Gente, eu saí de um emprego de carteira assinada, onde eu tinha 1.500 fixos de conta por mês. Fixos? E eu tomei a decisão de fazer aquilo que eu gosto. E eu nem podia ousar fazer isso. Só que a coragem, e a gente tem que ter determinação, me fizeram sair de lá e me manter. E hoje, olha, de julho pra cá, olha quanto tempo faz eu tô me mantendo. Eu compro coisas pros meus filhos. Eu gasto em padaria todo dia, comprando coisas boas pra eles. De tarde, a gente consegue atender, fazer um cafezinho gostoso, ir lá comprar uma cuca, um, sabe assim, então... Eu não sou milionária, não. Tô no processo, quem sabe, né? Se Deus achar que é pra mim, eu tô aí. Mas tô vivendo um momento que eu nunca vivi na minha vida. Nunca, nunca, nunca. E é um trabalho gratificante, porque as mulheres, elas saem daqui maravilhadas. Então, tu tá fazendo algo muito bom por outras pessoas, né? E pela gente também. Então, se tiver alguém aí que tá em dúvida, tá com medo, mete a cara, porque dá sim. Tu me perguntou sobre o meu faturamento hoje, né? Hoje, eu estive fazendo os meus cálculos, nem cheguei no final do mês, já tô em sete e meio. Aqui, ó, dentro da minha sala. Dentro da minha sala. Sete e meio, sete mil reais. Sim. Não fechou o mês ainda. Não, e eu mais, hoje eu tive um dia pros meus filhos, né? A gente reviu algumas roupas, fez uma... Então, dá pra ti não se sobrecarregar tanto. Tem dias que sim, vai vir aquela nitidão de gente. Mas é só se programar e dá pra você tirar um troquinho legal. É só usar a cabeça e nada de comprar notebook. Quem tem, olha, não é preconceito, não. Mas compra um caderninho, coloca tudo na ponta do lápis. Se tu vai ver ali que tu tá gastando demais com tal coisa, sabe? Te organiza, porque dá. Dá pra viver bem. Se fizer um trabalho bem feito, sejam sempre vocês mesmos. Quando não der pra fazer algo, fala pra cliente que não dá pra fazer, ou que vai acontecer isso, isso e isso, pra não te trazer problema. E uma vai passando pra outra. E é certeza que em pouco tempo vocês vão ser também expert hair. Porque eu tô maravilhada nos meus 33 anos. Eu nunca vivi isso. Eu tenho medo de acordar todo dia e pensar que é mentira. Sabe? Isso não aconteceu de tão bom que tá sendo pra mim, de verdade. Se você sentir que é, você que tá aí, vai. Porque vale a pena, tá? Vale muito a pena. Você consegue mostrar um pouquinho do seu espaço, que você já reformou agora, né? Você primeiro montou a pecinha, agora você reformou. Deixa eu pegar aqui meus telulens. Pera aí. Então, quando eu voltei pra minha sala de TV, em primeiro lugar, que é tudo onde começou, né? Começou lá na sala, com o maridão querendo ser. Isso, meu marido, ele se ralou um monte pra construir aquela salinha, porque daí ele teve que fazer outro rancho pras ferramentas dele, aumentar a área de festa e eu quis mudar, né? Ele tá, olha, doido comigo, mas... Voltei aqui pra minha sala de TV. Gente, olha só. Aqui é uma divisória que eu fiz pra separar o corredor da minha casa, do meu salão. O cara queria R$ 1.800 pra fazer uma divisória. Bem bolada. Eu fui lá e comprei um MDF, paguei R$ 200, meu marido instalou. Show de bola. Tá me cobrando até hoje, mas eu não vou pagar, já falei pra ele. Gente, comprei, olha, essa cortina aqui, na Shopping, agora fazendo propaganda da Shopping. É um tecido. Teve gente que se deu o trabalho de vir aqui só pra ver o que que era. Vocês acreditam? Mas, enfim. Quando eu posto uma foto lá no Instagram, as meninas já sabem que é dos meus cabelos só pelo fundo. Já virou sem querer uma marca, porque procura lugar aqui, lugar ali pra tirar foto e nunca fica boa a luz. Aqui é perfeito. Parece, sim, que ele realce. Tá gravável. Né? E baratinho também, Lu. Baratinho, né? Sim, 80. Eu acho que eu paguei R$ 80,00, gente. Vale a pena. Parece LED, né? Mas é um tecidinho. Parece muito LED. Parece muito LED. Mas é um tecidinho bem gostoso. E, meu, show de bola. Eu tenho a minha penteadeira, gente. A minha penteadeira ganhei de uma cliente, ano passado, lá na outra sala, que terminou o cabelo. Eu disse assim, ó, vem lá em casa que eu quero te dar um presente. Tá aqui ainda, firme e forte, com as gavetinhas. Não vou comprar outra por enquanto. Né? Coloquei aqui os meus produtos. minhas coloranças. A minha bruxinha, que eu ainda não fiz penteado nela, mas ano que vem eu vou fazer um curso ali com vocês de penteado. Esse ano não deu tempo. E tem cliente, né? Dezembro agora vai ter mais cliente ainda. A gente faz um babyliss e tá tudo certo, por enquanto. Mas, então, daí aqui tem o meu cantinho dos meus home care, né? Que eu vendo, ó, sabonete íntimo, gente. Dá pra ganhar um truquinho. Protetor térmico. Sabe? São produtos de baixo custo e que a cliente, assim, ó, não é um produto de mercado. Então, já vai trazer um benefício pra cliente. É um diferencial. As minhas plantinhas que eu ganhei das minhas clientes que vieram me visitar, que eu amo, né? Quando eu vim pra cá, eu não sou muito de ostentar, mas eu quis comprar um lavatório, uma cadeira nova e rosa, que eu amo rosa. Ai, que lindo! Com a minha cadeirinha, ela dá até pra fazer maquiagem futuramente, então eu amo ela. E o meu lavatório rosa, ó. Ai, que lindo! Né? Ele é ajustável, então é um conforto pra gente, um conforto pra cliente. Lembrando, né, Lu, você começou lavando o cabelo ontem mesmo? No chuveiro. No chuveiro, molhando as pernas. Molhando a cliente, molhando o efeito. Algumas não voltaram, mas muitas voltaram. Mas é assim na vida, né? Já é normal. E aí é que, olha, tem um espelho, cadê? Aqui, deixa eu ver se vai aparecer. O espelhinho lá, que é pras clientes irem lá tirar foto, e aí pega todo o salão, ele é estratégico. Aquele espelho já teve virado de ponta cabeça, de tudo quanto é lugar na outra sala, e ele parou assim. Então, ele foi... Olha, aquele espelho lá, meninas. A menina veio me vender e levou um home care, tá? Era pra sempre. Então, é isso. Aí eu tenho a minha... Deixa eu tirar aqui do carregador. Olha, meu Deus. Ó, daí eu tenho a minha prateleirinha com os meus home care, tá meio vazio agora, porque a gente não para. Elas compram muito. Chegou uma remessa hoje, amanhã chega mais um pouquinho, alguma coisa já levaram embora. E é muito bom a gente ter, né? Porque daí elas não vão usar seda, em casa... Deus que me perdoe. Não sei se pode falar o nome das marcas. Pode, mas é. Mas elas não vão usar... Porque assim, no lavar o cabelo, todo mundo lava. Porque se você vai deixar de ganhar de você, vender e ela compra na farmácia, é melhor você botar dinheiro no seu caixa. Com certeza. Gente, eu tenho... Aqui agora eu não tenho mais. Eu tenho jogo de lençol de uma amiga minha que faz, eu coloco aqui, vai tudo embora. Rende tudo. Bolsa, uma outra amiga minha e cliente que tem loja, vai também. Então assim, tudo que eu coloco aqui, vai. Aqui vai. Tem que fazer esforço. E que nem eu falei, eu tenho meus dias de folga, não é eu que planejo, que aquele dia vai ter só agendamento à tarde ou só à noite. Tudo bem, gente. Vamos fazer alguma coisa. Eu aprendi isso, era muito ansiosa, né? Agora eu vou fazer alguma coisa com os meus filhos, vou fazer uma faxina. Tem liberdade de horário, liberdade financeira, como você falou. Quer fazer um cafezão mais caro, vamos na padaria, comprar tudo que quiser, vamos. Então, eu nunca tive isso. Trabalhando de carteira assinada, era tudo muito enfaixado, né? Eu não tinha um real para comprar um almoçado para mim, nada, 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 nada. E assim, foi um ano que não dava para extrapolar muito, foi. Não vou dizer para vocês, fiquei um bom tempo com o mesmo tênis, até que eu consegui, porque tu tem que fazer uma rotatividade, a gente pega a home care para vender, mas tu tem que colocar um dinheiro na frente, e aí tu vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, até que chega uma hora que realmente estabiliza, não fica em... A engrenagem funciona, né? Funciona, e aí a venda dos procedimentos, dos procedimentos, dos home care começa a acontecer automaticamente. você não precisa... Você se desdobra no começo, posta, e aí faça progressões. Agora uma indica a outra, vai vindo quente. E as coisas vão se encaminhando, e aí tu já não precisa ficar tão empilhada, entende? Então, é isso, assim, se eu pudesse falar, eu vou meter uma cara, e cabelo não tem crise, todo mundo arruma o cabelo, não importa o problema, seja em um velório, qualquer coisa, todo mundo quer arrumar o cabelo, não adianta. E agora, dezembro, as agendas apertam, todo mundo quer se arrumar, é um momento muito bom para a gente fazer uma grana alta, né? Ano passado, naquela salinha sem janela, sem porta, a minha mãe era a minha manicure, né? Ela, a gente entrava oito horas da manhã e saía nove horas da noite, a gente só dava uma saídinha para engolir alguma coisa ligeira, foi maravilhoso. E, gente, em dezembro, eu não tinha curso ainda, tá? Então, eu não sei como é que ficou os procedimentos. porque será que elas não voltaram? Não, assim, eu consegui manter, eu tenho a minha clientela, mas eu digo que sempre tem uma e outra que apareceu que eu não vi mais, realmente, né? Sempre acontece. Mas foi... Mas elas procuram muito da gente, né? Elas querem porque é com a gente, porque é o nosso atendimento, isso diferencia muito, destaca muito. muitas vezes, né? Porque, olha, a gente tem que ser psicólogo, sinceramente, cuidar para não pegar o problema dos outros, né? Que a gente já tem os nossos. E você lembra, Lu, lá do módulo de gestão do Expert Hair, que a gente fala sobre como lidar com pessoas, que cada um traça as angústias, que traça os incêndios. Uma coisa que eu lembro muito é sobre quando alguém pisar no nosso salão, a gente não fazer uma mudança muito radical na pessoa, entender o porquê que ela quer fazer aquela mudança, eu acho que aconteceu contigo, né? Tu tinha contado lá. Sim, eu vi uma cabeleireira fazer isso, na época que eu distribuía a quantidade, porque eu ia no salão, eu vi a cabeleireira chegar lá, a mulher pediu, ela foi lá e fez. Sim. Com nada, a mulher era a Lória, saiu o ruivo, eu fiquei só pensando, meu Deus, se ela se arrepende amanhã. Aham. Então, eu sempre converso muito com a pessoa, a questão de mechas, bem uma coisa particular minha, né? Quando alguém vem e não tem, vai ser a primeira vez que ela faz, eu quase tento fazer ela desistir. É, em outras palavras, né? Só se ela for muito... Mas ter bastante ciência, se é realmente isso que ela busca, né? Sim. Um corte muito curto, muito radical, uma mecha muito radical. Eu já passei, mesmo com essa tua instrução, eu passei, no começo do ano, uma cliente que tinha um cabelão, passei um sábado fazendo luzes nela, um cabelão comprido mesmo, e chegou no final do dia, eu estava desgualepada e ela quis cortar um chanel de bico. Aconteceu. E aí, eu estava tão cansada que eu fui lá e cortei. Quando eu vou me despedir dela, que eu levo ela até o carro com o marido, ela vai dizendo assim pra mim, agora ele vai ver o que é nuca. Daí eu disse, mas por quê? Porque ele viu uma moça, curtiu uma moça com a nuca aparecendo, e agora, ó, quando ele viu ela, eu corri bem ligeirinho pra dentro, porque eu fiquei com medo. Mas se ela tivesse te contado antes a história, eu tenho certeza que você ia fazer. Erro meu, né? Erro meu, né? Que eu não perguntei, mas acontece. E aí, quando chega na segunda, vai se arrepender, e aí ela vai contar por aí que a cabeleireira, né, fez o que ela pediu. Não, eles contam só a parte que eles querem que fica melhor pra eles, né? Então, a gente tem que conversar bastante quando é uma mudança radical. É, mas é lindo a gente ver, né? Tipo, ah, são poucos casos, porque a maioria sai elogiando, amando, a gente eleva a autoestima de tantas mulheres, né? Que às vezes estão passando por um processo de trocar o emprego, ou de um fim de relacionamento, e ver aquele sorriso no rosto delas de novo, né? Ver que o cabelo, que é a moldura do rosto, tá ali elevando aquela autoestima, é muito gratificante. Quando vem uma cliente, né, que já aconteceu comigo, de, ah, vem indicada ali, até um dia, nove horas da noite, vem uma cliente com a visita dela, que tava na casa dela, ah, pelo amor de Deus, corta o cabelo da fulana. Aí, de um corte, virou uma hidratação, aí no lavatório, foi fazer um botox? Aí, quando viu, ela fez uma franjinha, ela saiu escovada, gente, aquela mulher, ela, ela se renovou, ela, ela se olhava, dizia, gente, sabe que quando tu não sabe o teu potencial que tu tem, assim, ó, foi, casos assim, que acontece que, gente, não tem coisa melhor que terminar um cabelo, e a cliente pula e te abraçar. Isso não tem preço. É emocionante, a gente se surpreende que, às vezes, a gente não tem noção do quanto a gente toca no coração das pessoas, né? É muito mais fazer cabelo, né? É muito mais. Verdade. É muito lindo mesmo. Pessoal, se vocês gostaram da Lu, dá muito like, comenta aí, parabéns pra Lu, gente. Quero ver os comentários dando palmas pra Lu, pela história dela. Olha só, gente, como é possível, sim, a história linda da Lu. Foi ela determinar, é o primeiro passo, determinar, né, Lu? Eu vou fazer acontecer. Não é esperar o momento certo, não. É gostar, né? E atrás da tua oportunidade, né? Não tem momento certo. Não tem esse negócio de vou juntar dinheiro. Quando começa, assim, ah, eu tô aqui tentando machar uma manicure. Quando começa com, eu vou juntar um dinheiro, eu vou fazer isso. Não, cara, quando você quer, dá um jeitinho, vai lá e faz. Tem casos, claro, extremos, não digo mais, mas, assim, geralmente, tu consegue, é só um medo, gente, o medo é uma barreira terrível. Vão lá e vençam o medo, porque, como diz ela, no final do Orquíris, tem um pote de ouro. Eu tô começando a molhar. Agora. E tem. E, assim, quando você se torna uma cabeleireira, junto com essa profissão, nasce uma empreendedora também. Exato. E essa empreendedora, ela, ela sabendo do que os primeiros degraus da escada, eles são os maiores, mas, depois, quando chegar lá no topo, eles vão estar tão leves, como a gente falou, da engrenagem, né? A engrenagem tá rodando. Eu sei que tem muito ainda pra conquistar, tá limitado ainda, esses sete mil e meio, até agora, pra mim, ainda é um começo. Mas, meu, gente, as vendas acontecem, depois tu te esforça um ano, muitos vão dizer assim, ah, é fogo de palha, parentes meus, ah, daqui a pouquinho, ela vai esquecer, sabe? e aí, a gente tá ali, as coisas começam a acontecer, às vezes, aquele parente que nunca veio contigo, vai, oh, sabe? Eu vi uma coisa assim, ó, quando tu tá lá embaixo, muitos não vão te dar a mão, mas, quando tu tá lá em cima, quando tu começa a subir, até aqueles que não davam o braço a torcer, vem. E eu tô falando isso. sempre torci por ti, sempre te olhei lá, sabia que ia crescer. Só que a gente sabe, né? Mas tá tudo bem. E olha, gente, até chegar ao ponto de você escolher quem você vai querer atender, porque, às vezes, 100, 200, 300, você quer botar no tripé de novo o celular? Que é a hora que eu pedi pra você segurar, pra não deixar você com o braço cansado. Ah, pode. Então, então, é isso. até eu chegar ao ponto de... Aí eles vão, quando você chega lá, eles vão lá pra te apoiar, depois que já chegou, né? É. Não estavam na tua caminhada junto contigo, ou estavam no começo pra visbilhotar, depois sair, então tem muito isso, né? E daí chega um ponto, assim, que alguns tu vai realmente deixar ficar na tua vida, mas tem outros que você vai dizer assim, não, realmente agora essa pessoa fez a escolha dela, e... Mas isso é muito bom, até pras meninas que estão começando agora na área, saber que não se importem com a opinião de parentes conhecidos, amigos, familiares, porque é mais fácil um cliente virar amigo do que um conhecido, né? Um parente já virar cliente. Então, não se importem com isso, com crítica, com a pessoa achar que vai ser fogo de palha, porque só você sabe, do seu caminho, do seu percurso, né? E como você chegou lá e vai, como você disse, vai crescer mais ainda. Hoje você fatura sete mil por mês, você vai faturar agora em dezembro, eu já te falei, vai faturar dez mil pra mais. Eu vou chegar lá. A gente tá de dezembro e tá cheia já, graças a Deus. Ó, gente, vocês imaginam ano passado, meio que tinha que fazer uma propaganda. E esse ano, tu completar a agenda, porque as pessoas chegaram pra ti, pra agendar. E que se aparecer gente diferente, tu vai ver se dá pra encaixar. Olha o nível. Então, assim, quando eu tiver doendo, quando eu tiver difícil, quando eu parecer, não, agora eu vou ter que voltar. Não vai, vai, persiste, faz uma propaganda, uma promoção, com qualquer coisa, e vai indo, vai indo, vai atropelando, vai chutando, que quando menos espera, as coisas vão se encaminhar sozinhas. É, e às vezes a gente acha, né, ah, eu não sou capaz, ou eu não tenho dinheiro, né, como você falou, ah, não tem lavatório, não tem isso. Cara, quando a gente quer algo, põe na cabeça, ninguém nos para, porque é só a gente dar o passo que Deus coloca o chão, né, Ele prepara pra nós. E se essa vontade veio... Porque que nem eu falei, no início, eu me privei de muitas coisas, questão de roupa, de, não que agora eu também uso roupa de marca, nada assim, mas eu digo assim, agora tá um pouquinho diferente, né, mas era aquele tênis molhado, era sempre, colocava no sol, e no outro dia usava de novo, não dava mesmo pra comprar, porque eu investia muito, assim, em produto, em coisas assim, né, pra, pra, como é que se, fidelizar meus clientes, elas vêm aqui e dão assim, nossa, mas que produto cheiroso, ou que, sabe, um agradinho, uma coisinha, mas depois vai valer a pena, vocês também. Porque é um investimento, né, que vai ter um retorno. O meu marido dizia assim, mas quando é que tu vai começar a lucrar? Quando eu ganhava o dinheiro, eu já encomendava mais uma coisa, mas a minha chapinha, que foi graças a você, né, da MQ, é maravilhosa, também foi indicação tua, e, né, o secador, foi um investimento ali, não chegou a dois mil, mas pode-se dizer dois mil reais, faz bastante diferença, porque você não vai ficar com secador. Eu, a gente, deixa eu contar essa história, eu preciso bem rapidinho. Pode, um secador da, acho que é Britânia, de dois e seis. Eu já tive um bem pequenininho também, quando eu comecei. E ele, e ele começou, aí comecei a usar ali em julho, comprei ele em maio, julho, comecei a usar em dezembro, no pico dos atendimentos, ele parava, ele sentava, eu tinha um circulador do lado, eu tava secando, o cabelo, botava no circulador pra esfriar. Eu botava dentro do congelador da geladeira, e fazia assim, pro vento gelado passar. Aí, do nada, ele voltava, e a gente continuava, e voltava de novo, e era normal, as pessoas, uma vez eu tava com um secador barulhento, que eu tinha derrubado, e ele fazia uns barulhão, e aí a cliente falou, nossa, parece uma britadeira. A gente passa cada uma, as meninas lembram também, muito desse meu começo ali, mas, gente, eu não sei, eu não sei se eu ia lavar o cabelo no chuveiro, mas, foi muito, foi uma coisa, era muita vontade, vocês não têm ideia. Eu ia em cada lugar também, antes de fazer cabelo, que, eu não me acredito, às vezes. Às vezes a gente olha pra trás e diz, agradece aquela mulher que teve essa coragem, porque dependência da de hoje, não era tanta coragem. como é que diz, a mordomia, tomou a conta da gente, né? É. Mas vale a pena, né? Vale, vale a pena. Uma coisa que, principalmente pra quem tá começando com pouco equipamento, gente, na hora que a gente tava com aquele secador ruim, já aconteceu de queimar um secador no meio do atendimento, e assim, eu fiquei quase um ano com um secador ruim, e a gente acha que aquele momento nunca vai acabar, a gente acha, meu Deus, eu queria tanto, Deus, me dá o secador. E aí, quando passa, a gente fica um mês com o secador novo, esquece de tudo que a gente passou de ruim também. Some, a gente olha, e nem foi tanto tempo assim, né? Hoje, depois de, né, prosperar, conseguir comprar meus equipamentos. Então, vai passar, o que dói hoje, vai passar. A gente tá aqui pra dizer pra vocês. Eu lembrei do secador, porque eu odeio ele pra uma cliente que virou amiga, e ela tem ele até hoje. Daí, ela tava falando que aquele secador vai de mal a pior, mas tá vivendo. Esperar que o secador te andou muitos frutos, hein? É. Então, isso me fez lembrar. É muito legal. É assim, e aí é tão bom a gente olhar pra trás, né? Por momentos que, eu muitas vezes já chorei com a profissão, muitas vezes eu fui fazer progressiva com equipamento ruim, doía meu braço, e eu pensava, nossa, eu quero desistir, eu nunca mais vou fazer uma progressiva na vida, porque dói as costas, os braços, fazer equipamento fraquinho, e aí era só dormir. Chora no banho de cansada, dorme no outro dia, tu vai ficar louca pra marcar mais clientes. Então, agora tá. É até viciante fazer, né? Porque tu quer te desafiar toda vez, tu quer fazer sempre melhor, né? Mas, mas, realmente, não dá pra comprar um secador do bom, como dizia no começo, dá pra quebrar o galho. Mas, gente, parece uma máquina nova, não sei explicar, mas um secador bom é top. Olha. A gente faz o trabalho em menos tempo, é rápido, né? Verdade. É mais a gente casa. É, um dia a gente chega, é um degrauzinho de cada vez, a gente vai prosperando. É verdade. E pessoal que tá aqui acompanhando, todo mundo te parabenizando, Lu. Não tô lendo nada, depois você vai ficar salvo aqui. Eu também não consegui ler muito, porque eu tô aqui com... Tô bem curiosa pra ver. Mas, quero dizer pra vocês, que se hoje você sonha em ser cabeleireira, se hoje você tem essa vontade, ou se você já é uma cabeleireira iniciante, que nem a Lu começou ganhando dinheiro, mesmo ali no começo, com Botox, com Progressiva, tá aberta as inscrições da Web Série Capilar, que é um curso gratuito, pra você aprender os primeiros passos, pra você se tornar uma cabeleireira profissional. Esse é um curso que antecede a abertura de vagas do ExpertShare. Tem muita gente perguntando sobre a formação que a Lu fez, né? Então, dia 7 de dezembro, vai abrir vagas pra formação. No momento, não tem vagas abertas, porque ele é feito por turmas. Então, o primeiro passo que você precisa dar hoje é se inscrever na Web Série Capilar. Se inscreve dia 3, começa a primeira aula. As meninas estão te parabenizando muito. A Lu perguntou quantos cabelos você faz por dia. A gente já faz um monte, já faz um monte de serviços. Às vezes vai até uma da manhã. A gente é só a Lula, como diz outro, né? Mas, assim, os meus alisamentos, eles vão em média de 4, 5 horas. Depende. Uma média ótima. Porque, assim, depende muito cabelão. Vocês não têm ideia. Quando chega um cabelinho, é meio estranho pra mim. A gente nem é costume. É comigo também. Dá uma olhada lá no meu Instagram, que vocês vão ver. Então, né? Não dá pra também a gente fazer ali em duas horas. E não vai ficar bom, né? Não vai ficar. Bem detalhada, bem feitinha. E eu sou só uma, como eu falei. E nem adianta marcar um monte de alisamento no mesmo dia pra se acabar, né? Marca um alisamento, um corte, um... Eu vou ensinar pra vocês. Eu tô sentindo muito o meu braço, né? E por isso que eu tô... Tem que marcar com moderação. E mesmo assim, não precisa se matar pra ganhar dinheiro com a produção, né? Depois que a gente entende o nosso limite, a gente sabe que bota uma progressiva num dia com mais uns cortes, umas coisas leves, no outro dia marca outro, né? Essa correia da letra de um dia. Algumas coisas durante a progressiva, mas tipo assim, uma hidratação. Algumas coisas assim eu faço. Nunca duas progressivas ao mesmo tempo, ou não mais. Ah, isso aí. Parabéns. Ou quando... Também coloração, depende muito da situação. Então assim, eu não... Isso que eu falei ali, que hoje eu tô chegando, não é me matando toda, não. Eu faço assim, em média, uma cliente por horário, assim, né? Tipo, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. é sem me matar. Porque eu preciso, não só aqui, eu preciso estar em casa também, com as crianças. Então, o que vai ser de mim, né, senhor? Tá lá pro maridão, que te apoiou tanto, né? Hoje, vocês conseguem assistir TV junto, quando não tava tendendo a noite. Às vezes, agora eu parei de assistir uma série, que a gente tava viciada, porque não deu mais, né? Mas a gente consegue até assistir uma série, de vez em quando. É que despreia, uma maridão, despreia. É que despreia todo mundo no nosso quarto, na nossa cama, e assistir, é legal esses momentos, então, é bom. E às vezes, eu atendo de domingo à tarde, mas porque eu quero, porque daí, durante a semana, vai ficar sobrecarregado, às vezes, é uma pessoa conhecida, que eu vou ter que deixar na mão, então, é uma coisa que eu, que eu, né, quero fazer. E às vezes, eu atendo também no domingo à tarde, mas é porque eu quero, sim. Ah, que legal. que eu teria me associado. Parabéns, Lu, gente, a Lu, eu vou contar um segredo, Lu. A Lu foi convidada a participar do núcleo de mulheres empreendedoras lá na cidade dela. Lu, agora todo mundo vai te dar muita energia boa e apoio pra você palestrar lá com elas. A Lu é super empreendedora, ó, de mão cheia. Parabéns por compartilhar sua história, obrigada, né, por estar aqui, incluindo as meninas, inspirando também, novas cabeleireiras, e sua história é muito inspiradora. Você é a prova miva de que o negócio, quando a gente quer, a gente faz acontecer e dá certo, né? E com toda a sua bagagem que você tem hoje, que você chega a instruir seus clientes, monta os cronogramas, você se destaca, faz seu financeiro bem bonitinho, tudo no caderninho. Isso realmente já te torna uma empreendedora que inspira outras mulheres, realmente, parabéns. Muito obrigada por compartilhar com a gente sua história. Obrigada, espero que todo mundo tenha gostado da minha história, porque é verdade, já chorei muito, mas hoje eu estou colhendo muita coisa boa e vou colher muito mais ainda, tenho certeza, porque 2024 vai ser um sucesso, tenho certeza. E para todos vocês que estão pensando aí em fazer o curso, em começar, começa logo, não fica esperando. Vale a pena, vocês vão conquistar uma liberdade financeira tão maravilhosa, olha, é inexplicável, tem que correr atrás e tem que ir meter a cara mesmo. Ai, muito obrigada, então, Lu. Obrigada, né? Porque tudo isso que está acontecendo na minha vida é porque você um dia esteve no nosso lugar e você tem uma missão que você poderia ficar simplesmente de braços cruzados e tu quer passar isso para nós, porque eu sou, você é o nosso espelho, foi você que trouxe tudo isso para nós. Então, eu sou muito grata a você, a tua equipe também, que os vídeos são compostos pela, acho que a Silvana, do Scott. Silvana também. Então, a todos vocês, muito obrigada por tudo isso que está acontecendo na minha vida, vocês são os principais mesmo. Ai, obrigada, e sabe, né, que pode contar sempre com a gente, sempre mesmo. Vamos saber. Um beijo, Lu, muito obrigada. tchau, tchau.